Olá galera, mais um vídeo no canal Trouxe aqui galera Prepare Vou jogar um novo modo Esse quadrão anti-bombas Ah galera Eu vou comprar com essa angelical Na vida real mano Muito linda E ó Vou comprar esse passe Mano, esse passe é muito bonito Tem essa skin dessa arma Ó Mano, é muito lindo Eu quero essa roupa aqui Eu também quero essa roupa aqui Eu quero esse emote Essa prancha Mas enfim, bora pro partido Ah galera E a roupa que eu consegui Olha aí Vou mostrar pra que eu consegui Espera aí se eu deixei pra ela Essa roupa aqui Consegui essa roupa Muito limpa É, eu sei Fazer o que? Bom Eu tô jogando com o Hayato Pode ir pra partida então É galera Eu tô pensando em comprar nova personagem Eu preciso acessando de vocês Se vocês querem que eu compre ou não Daí depois vocês deixam nos comentários Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Agora o meu ficou um pouco bugado No começo Eu vou ir pra partida Só pra ajudar No amigo Que é ele que está Com a bomba Pouco Eu vou te dar Eu também E eu vou te dar Vou te dar Vou te dar Olha aqui Olha aqui Eu vou te dar No amigo E aí Olha aqui Olha aqui O que é ele? É ele? Um Se inscreve Vamos ver essa vez, mas bora contar com a bomba. Eu tô fazendo o que é contigo, eu tô jogando, ó. Ó, eu aqui, hein, moço. Galera, não foi dessa vez, mas bora que dá pra ganhar. Vem com a doze. Ô, galera, deixa eu pegar a bomba aí, deixa... Tá bom, né, eu vou pegar a bomba. Eu não vou mostrar, não sei se eu não consigo. O que eu estou morrendo, e essa aqui, cá. Eu não vou mostrar, não sei se eu não consigo. Que mentira, moço! Se não for, se não der essa partida, bora tentar em outra, galera. Eu não vou desistir aqui, eu vou mostrar pra vocês que nós vamos ganhar. Agora, eu tô Dima 2. Tô em busca de mestre. Se eu pegar mestre, eu vou ficar muito emocionante. Tadinho do cara, morreu. Só pra ter graça, vou botar uma menina aqui nele. Ah, pelo menos mais que o cara. Só estamos por esse cara aqui. Tem que ganhar. Como é que o cara conseguiu o silenciador? Ai, galera. Eu acho que ele tá usando o Rafael. O Rafael é um dos personagens mais velhão. Olha. Deixa um like. Deixa um like, mano. Adicionar. O cara é obrigado a vir, né, galera? Vou dar 20 segundos pra ele conseguir armar a bomba. Vamos lá, a gente tem que ganhar. E acabou o tempo. Perderam. Vamos lá, galera. Consegui a esquina do gato. Na arena deu de graça. Colocar os negócios lá. Fazer as partidas. enga. Agora ganha... sexual. Vai no peixadão. Vamos lá, galera. E aí vai. Eita moço Não dava mesmo Tinha três Eita moço E perderam de novo Eita moço Vamos que vamos Agora eu vou tentar fazer dois quilos Dois quilos Eita moço 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 Só não estou achando os caras Eita moço 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 Eita moço